Música Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro de investigação criminal e na presença do delegado Rafael Faria Domingos. O doutor presidiu o inquérito do caso Nilza Pingold. A Nilza Pingold é uma mulher de 62 anos que foi morta em julho de 2023. Um crime que aconteceu em Barretos, na Grande São Paulo. E a Nilza foi encontrada morta dentro da sua própria casa, enterrada em um jardim. Na verdade não estava muito bem enterrada, estava numa cova. E os investigadores da polícia, quando chegaram até a casa da Nilza, viram que aquela terra do jardim estava meio remexida. E aí sim, encontraram, infelizmente, o corpo da Nilza sem vida. E hoje com o delegado Rafael, nós vamos fazer mais detalhes de como aconteceu essa investigação. Como que chegaram até o corpo da Nilza? Por que que de cara já foram até a casa da vítima? Quem avisou? A polícia. E nessa história, nós já temos um suspeito preso, que é o Leonardo Silva, de 18 anos. E aqui com o delegado, nós vamos entender também qual era a relação do Leonardo com a vítima. E como de costume, antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Tenho cabelo curto preto, barba acerrada, pele branca. Estou vestindo uma camisa polo preta, uma calça cinza e um sapato social preto. E estou sentado em uma cadeira marrom. À minha frente, uma mesa de centro e uma caneca. À minha esquerda, uma luminária e uma grande televisão, a qual vemos o delegado Rafael Faria, já que a nossa entrevista acontece via videochamada. O delegado Rafael tem cabelo curto preto, pele branca, usa óculos, está vestindo um paritó preto, camisa social branca e gravata azul. Atrás dele, uma parede branca e um banner da Polícia Civil. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer conversar contigo. Eu sempre gosto bastante de conversar com os delegados que atuam na investigação do caso, na linha de frente dos casos que acontecem. Esses casos, principalmente esses daqui, de grande repercussão. Então, eu vou pedir para você explicar para a gente o que acontece com a Nilza em julho de 2023. Como que a polícia atua nesse caso e como que esse caso chega até você. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo. É um prazer falar com vocês, esclarecer algumas circunstâncias desse caso. Esse caso chegou ao nosso conhecimento inicialmente. Nós estávamos nas nossas atividades potineiras na Delegacia de Investigações Gerais, no dia 1º de agosto de 2023. E ali chegou uma senhora, amiga da Nilza, amiga da família da Nilza, nos informando que a Nilza não fazia contato com ninguém há cerca de uma semana. Num primeiro momento, nós imaginávamos que ela pudesse ter tido um mau súbito, alguma coisa do tipo. E, diante disso, um investigador de polícia se dirigiu até a residência da Nilza com essa pessoa. Ao chegar na residência, ele não foi atendido por ninguém. Ele teve que pular o muro. E ele notou imediatamente que havia um jardim na entrada da casa e que parte da terra desse jardim estava remexida. E quando ele começou a remexer essa terra, ele viu um braço de uma pessoa ali enterrada. Diante disso, ele nos comunicou essas circunstâncias. Nós nos dirigimos imediatamente com outros policiais até a casa da Nilza. Acionamos a perícia, acionamos o corpo de bombeiros para fazer o trabalho de remoção depois da perícia e constatamos ali que havia, portanto, um local de uma morte de uma mulher, inicialmente tratando isso como homicídio, mas ao longo da investigação nós chegamos à conclusão de que se tratava efetivamente de um latrocínio. Então foi assim que essa ocorrência começou, assim que esse caso começou. Essa procura de uma amiga da Nilza, a delegacia, que resultou na ida dos policiais até lá e na descoberta desse crime. E aí, doutor, a partir da descoberta do corpo, quais são os passos que a polícia dá para, de fato, trazer respostas para esse crime? Após a descoberta do corpo, iniciou-se o trabalho pericial. Nós já visualizamos durante o trabalho pericial que na casa havia o corredor de acesso a um quarto, onde a vítima teria sido possivelmente morta, porque ali havia um baú com panos dentro, com um sinal de vômito, com um sinal de sangue. Achamos algumas roupas ali, então, no primeiro momento, nós chegamos a uma conclusão de que, possivelmente, a morte dela se deu nesse quarto e depois o corpo teria sido arrastado para a parte externa da casa, para o jardim da casa, onde foi enterrado. Nesse quarto também havia alguns resquícios de sangue, uma luva sintética. Então, nesse primeiro momento, nós estabelecemos que a morte dela ocorreu neste local, trabalhando juntamente com os peritos. Continuamos a efetuar diligências na casa, era uma casa muito grande, uma casa boa, um sobrado, na verdade, havia um pavimento superior, e começamos a fazer diligências pela casa, começamos a entrevistar alguns vizinhos. Um dos vizinhos, no momento, nos disse que havia visualizado um rapaz na parte exterior da casa alguns dias antes da nossa chegada, e esse rapaz estava com uma mala e dizia que era sobrinho da vítima, mas isso, no primeiro momento, não chamou a atenção dele, ele não relatou isso a ninguém, não chamou a polícia. E aí, para nossa surpresa, quando nós ingressamos na sala da residência, nós vimos que havia uma televisão ligada, e essa televisão mostrava imagens de câmeras de segurança da casa. Rapidamente, nós verificamos que havia três câmeras ainda ligadas na casa e havia um aparelho de DVR, um aparelho que grava as imagens da residência, e começamos ali, no local mesmo, a analisar essas imagens. Analisamos essas imagens e vimos que, por pelo menos uma semana, a única pessoa que esteve na casa foi a Nilza e um rapaz, um rapaz alto, magro, que depois veio a se descobrir que se tratava do investigado do Leonardo. A partir daí, a partir dessas imagens, nós começamos a fazer algumas pesquisas em bancos de dados da Polícia Civil, começamos a manter contatos com policiais de outras cidades e conseguimos confirmar que aquela pessoa que estava retratada nas imagens se tratava do Leonardo, morador até então da cidade mineira de Planura, que é uma cidade que fica a cerca de 50, 60 quilômetros de Barretos, e que já tinha, inclusive, sido apreendido durante a adolescência pela prática de uma casa de uma mulher idosa. Neste desdobramento, ainda no mesmo dia do crime, nós nos dirigimos até a delegacia e, efetuando pesquisas em bancos de dados, conversando com informantes, nós conseguimos descobrir algumas pessoas que tinham relação com o Leonardo. Essas pessoas foram identificadas, convidadas a comparecer à delegacia e já foram ouvidas ainda na noite posterior à descoberta do corpo. Essas pessoas relataram que o Leonardo havia lhes dito que ele havia matado uma mulher, inclusive pedido ajuda para enterrar essa mulher, oferecendo a ele cerca de 15 a 20 mil reais. Então, essas oitivas foram reduzidas a termo, foram colocadas no papel, para ser mais claro, e também durante essas oitivas se apurou que o Leonardo procurou uma dessas testemunhas e ameaçou de morte, inclusive exibindo uma arma de fogo, depois que ele soube que o corpo foi descoberto, dizendo, ó, se você for à polícia, se você contar para alguém, eu te mato. Então, com base em todas essas circunstâncias que foram apuradas pelos policiais civis de Barretos, todos os policiais civis de Barretos se uniram para fazer essa apuração, investigadores, escrivães, delegados, nós ainda naquela madrugada, na madrugada do crime, na madrugada posterior ao crime, nós se apresentamos ao Poder Judiciário pela prisão temporária do Leonardo, já entendendo que ele havia praticado este crime. Essa prisão foi apreciada no dia seguinte, o mandado de prisão saiu no final da tarde, do dia seguinte, naquela tarde nós fizemos algumas diligências, não conseguimos localizar o Leonardo, e aí, na manhã seguinte, nós nos dirigimos até a cidade de Planura, com o apoio de todos os policiais civis de Barretos, da Polícia Militar de Planura, fomos até a residência que a mãe do Leonardo residia na zona rural, uma fazenda, que ela trabalhava nessa fazenda, não localizamos o Leonardo inicialmente, e durante as diligências recebemos a informação de que ele estava num posto de combustíveis na cidade de Planura, na cidade de Plutal, perdão, que dista aí cerca de 30 a 40 quilômetros de Planura. Nós nos dirigimos até esse posto de combustíveis, e ali localizamos o Leonardo, e fizemos a prisão dele. No momento da prisão do Leonardo, ele estava na posse de uma motocicleta, essa motocicleta já havia sido comprada pelo Leonardo com o dinheiro que existia em uma das contas bancárias da Nilza, ele estava na posse do celular da Nilza, ele estava na posse dos documentos da Nilza e de algumas joias. Inclusive, ele carregava algumas malas, e dentro dessas malas haviam objetos pessoais da Nilza, o que, em nossa opinião, caracterizou de forma muito clara o crime de latrocínio. O latrocínio, muitas vezes, a população aí tem uma máscara de que latrocínio é o roubo, o segredo de morte, mas não é bem assim. A gente fala de latrocínio quando nós temos uma morte em um contexto de um roubo, de um roubo com violência ou grave ameaça, alguém subtrai ou tenta subtrair alguma coisa de alguém, e neste contexto ocorre a morte de alguém. Então, independente do momento em que ocorreu a morte da Nilza, independente do momento em que ocorreu a subtração dos bens da Nilza, nós entendemos que essa morte foi motivada pelo objetivo financeiro, pelo objetivo patrimonial, já que durante esses dias em que ele saiu da casa, ele gastou boa parte do dinheiro que tinha na conta bancária da Nilza, comprou moto, comprou inclusive móveis para a casa da mãe dele em planura, depois a mãe dele ainda devolveu esses móveis à loja onde eles foram comprados, então ele gastou um valor substancial adquirindo esses bens com o dinheiro da vítima. Doutor, todas essas diligências, ouvir as testemunhas, começar a trazer mais documentos para esse processo, tudo isso acontece entre o dia 1, 2 e 3 de agosto, ou seja, a resposta da polícia foi muito célebre. Sim, como é um crime que choca toda a sociedade, que exige uma resposta muito rápida, os policiais trabalharam, esse trabalho deve ter sido iniciado às 4 horas da tarde do dia 1º, ele perdurou pela madrugada, continuou com a nossa representação pela prisão temporária na madrugada, nós já tínhamos um cabedal, várias provas já demonstradas ao juízo, o que motivou a prisão dele, e aí no dia 3 nós fazemos a prisão dele, então em menos de 48 horas da descoberta do corpo, nós tínhamos o caso esclarecido, com a prisão do Leonardo, que depois da sua prisão na cidade frutal, foi encaminhado a Barretos, onde ele foi interrogado. Doutor, levando em consideração que Barretos é um tanto quanto longe, de frutal neste posto de combustíveis onde o Leonardo foi preso, o que ele estava fazendo nesse posto? Tudo indica que ele pretendia fugir para algum local mais distante, até porque esse posto ficava na beira de uma rodovia, então ele já havia passado na casa da mãe, segundo o próprio interrogatório dele, ele já tinha se despedido da mãe, então nós entendemos aí, a gente pode concluir que provavelmente ele pretendia pegar alguma carona na rodovia para ir para algum lugar mais distante, dificultando o trabalho da polícia. A mãe sabia que ele tinha cometido um crime? A mãe sabia que ele tinha cometido um crime, num primeiro momento, ele contou isso à mãe, até porque no dia dos fatos, isso veio à tona, foi objeto de reportagem na televisão, então a mãe já sabia disso, num primeiro momento a mãe, claro, recriminou essa atitude, e mais à frente a mãe teria até orientado ele a se entregar. Nossa, que situação, hein? Eu imagino a mãe, que pelo que você me traz aqui, ela morava nessa fazenda porque trabalhava lá, né? Então eu imagino a mãe recebendo a notícia de um filho de 18 anos que o filho matou uma mulher de 62, que pode ser, pensando aqui, muito próximo da idade da própria mãe, né? Então, nossa, é terrível. Doutor, quando que esse crime acontece? Porque as diligências começam ali entre o dia 1 e 2 de agosto, mas quando que o crime acontece de fato? Isso foi esclarecido, posteriormente, com uma análise mais apurada das imagens das câmeras de segurança da residência. O que a gente consegue apurar? Ele entra na residência da vítima no dia 24 de julho, e aí há toda uma dinâmica descrita no processo, que nos faz concluir que ela foi morta no mesmo dia 24, até por conta do próprio interrogatório dele. Ele disse que ingressa na madrugada, espera ela acordar e mata ela durante o dia. Depois disso, ele coloca o corpo no baú e oculta esse corpo, então, somente no dia 29 de julho. Então, esse corpo ficou do dia 24 ao dia 1, dentro da casa, do dia 24 ao dia 29, dentro de um baú, e aí, do dia 29 até a descoberta dele, enterrado nessa cova rasa que ele mesmo escavou. Ele entra na casa no dia 24 e mata na manhã do dia 25? Ele entra na casa na madrugada do dia 24 e mata na manhã do dia 24. Já era mais de meia-noite quando ele entra, e aí, por volta das 9 horas, ele aguarda ela num quarto, que ela utilizava para alimentar ali os pets, os cachorros dela, e enforca ela, segundo o próprio relato dele, com um fio de uma máquina de cortar grama que ali existia. Ou seja, pega a vítima de surpresa e cria aí essa emboscada para matá-la. E, doutor, a entrada na casa dela era fácil? Ele invade a casa? Era muro? Como é que era? Como que funcionava essa dinâmica? Era um muro alto com cerca elétrica, mas essa cerca aparentemente não estava funcionando. Ele ingressa de uma forma muito fácil, ele era bastante alto, ele é um sujeito de quase 2 metros de altura, magro, ágil. Então, ele sobe esse muro, pula para dentro do jardim, o acesso a esse quarto dos fundos, normalmente, a vítima deixava estrancado. Então, ele entra de uma forma muito fácil e de uma forma que a vítima possivelmente não percebia, porque, segundo o próprio relato dele, da convivência anterior com a vítima, a vítima ingeria alguns medicamentos para dormir e tinha um sono muito pesado. Ou seja, o Leonardo já tinha informações tanto da casa da Nilza, quanto de quem era a Nilza. E por que, doutor? Como que ele conheceu a Nilza? De onde vieram essas informações? Por que a Nilza? Essa história começa lá em 2021. Em 2021, a Nilza frequentava a fazenda que a mãe do Leonardo trabalhava. É uma fazenda de pessoas da cidade de Barretos, então ela tinha algum vínculo com essas pessoas. Frequentava essa fazenda e conhece ali a mãe do Leonardo e o próprio Leonardo. Em 2021, a Nilza chama o Leonardo para morar na casa dela e para trabalhar ali como um empregado doméstico, como um faxineiro. Isso não dura muito tempo, porque, segundo o próprio Leonardo, a Nilza disse a ele que ele era uma pessoa irresponsável e acaba mandando ele embora de volta para casa. Em maio deste ano, a vítima, a Nilza, teria entrado em contato com o Leonardo novamente, dizendo que estava doente e pedindo para que o Leonardo fosse até Barretos para ajudar a cuidar dela. A gente não sabe exatamente que doença era essa, se ela efetivamente estava doente. O Leonardo vai até a casa da Nilza e aí, segundo o próprio relato dele, a partir de agora, ele toca o interfone da casa, não é atendido. Isso gera nele um ódio, porque ela não atendeu, ele mandou mensagem, tentou ligar e não foi atendido. E para vir para Barretos, segundo ele, ele acabou se demitindo de um emprego porque ele tinha um lava-jato em Planura. Então ele larga toda uma vida lá, vem para Barretos e aí essa pessoa, essa vítima, não recebe. Isso teria nutrido nele um ódio muito grande. E a partir daí, de maio, ele começa a planejar a morte da Nilza, segundo ele. E volta em julho, já com todo esse plano na cabeça, e efetivamente executa a vítima dessa maneira como nós contamos, com um fio elétrico e depois oculta o cadáver dela. Importante dizer que nesse, inclusive depois que ele mata a vítima, ele convida uma amiga da cidade de Planura para vir até Barretos com o intuito de que ela o ajudasse a ocultar o corpo. Quando essa amiga chega em Barretos, ela se assusta e vai embora. Então, efetivamente, daquilo que foi apurado durante o inquérito, tanto a morte quanto a ocultação de cadáver são feitas tão somente pelo Leonardo. Esse era um questionamento. Se em algum momento vocês levantaram suspeitas de que o Leonardo teve alguma ajuda? Não. Na verdade, até no começo da investigação, a gente levantou algumas suspeitas de que ele teria tido a ajuda de uma outra pessoa, inclusive daquelas que foram testemunhas a quem foram oferecidas quantias para auxiliar nesse sentido. Mas toda a análise das câmeras de segurança, toda a análise do contexto, oitiva de testemunhas, nos indicam que ele efetivamente praticou esse crime sozinho. Doutor, uma vez que você me trouxe a informação de que havia sangue em um dos cômodos da casa, e isso foi super importante, inclusive, no decorrer das investigações, esse sangue era proveniente do quê? Eu te questiono isso porque você me disse que ela morreu asfixiada por um fio de cortador de grama, certo? De uma máquina de cortar grama. Esse sangue é proveniente do quê? De uma luta corporal? De um arranhão? De um corte? Léo, isso ainda não foi esclarecido. Até porque o inquérito já foi relatado, porque nós tínhamos prazo em relação à prisão temporária do Leonardo, mas ainda há alguns elementos a serem esclarecidos. Nós temos uma audiência judicial no dia 15 do 12 já, mas até lá há alguns elementos a serem esclarecidos. Um dos elementos a serem esclarecidos é se não houve algum tipo de tortura contra a vítima antes da morte dela. Porque, aparentemente, como o corpo estava num avançado estado de decomposição, a perícia necroscópica ficou bastante prejudicada, de modo que, aparentemente, ela não tinha lesões corporais a não ser as lesões do próprio enforcamento. Todavia, nós ainda aguardamos as chegadas de alguns laudos periciais pra tentar verificar se houve algum tipo de tortura, algum tipo de lesão corporal, algum tipo de luta corporal antes da morte da vítima. Um dos objetos que foram apreendidos com o Leonardo na cidade de Planura foi um cartão em que estavam anotadas todas as senhas bancárias da vítima. E aí, nós esperamos uma perícia até pra verificar se essa letra no cartão de visita é da Nilza ou pode ser de uma terceira pessoa até mesmo do Leonardo. Porque há a possibilidade de que o Leonardo tenha torturado a vítima para que a vítima fornecesse as senhas de acesso aos aplicativos bancários. Mas essa é uma tese que existe que ainda não foi confirmada porque demanda esses laudos grafotécnicos, esses laudos periciais que vão nos indicar se isso pode efetivamente ter ocorrido. Inclusive, essa é uma informação muito importante, né, doutor Rafael? Porque, de fato, com a análise desse laudo grafotécnico, a gente consegue saber se foi a Nilza quem escreveu essas senhas. e aí a polícia vai ter que descobrir se ela escreveu a mando do Leonardo ou se ela já tinha isso escrito justamente porque não decorava, enfim, ou queria ter isso em algum lugar. Porque se, de fato, ela passou por uma sessão de tortura, a gente consegue, inclusive, aumentar um agravante aí no crime. Não conseguimos? Sem dúvida, né? Essa tortura prévia no latrocínio, ela pode servir como causa, como uma circunstância que aumenta a pena quando o juiz for, claro, se condenar o Leonardo, fazer a dosimetria da pena. Então, é uma circunstância importante que pode influenciar na aplicação de eventual pena ao Leonardo caso ele seja condenado. Doutor, voltando um pouquinho, esse rapaz que foi visto por um vizinho na frente da casa da Nilza lá no final de julho era realmente o Leonardo, então? Era o Leonardo. Era o Leonardo. Ele estava com algumas malas, né? Porque a dinâmica é mais ou menos assim, se me permite descrever. Ele entra na casa no dia 24 e aí ele teria matado a vítima pouco depois das 9h20 da manhã, porque às 9h20 da manhã a vítima ainda é vista na casa pelas câmeras de segurança. Depois do dia 24 pela manhã a Nilza não é mais vista. Já depois do almoço do dia 24, ele sai da casa, ele vai embora e retorna à noite trazendo uma mochila e uma bolsa de viagem. E aí, só no dia 26, no dia 26, havia uma câmera que focava exatamente no local em que ele enterrou o corpo. Ele corta o fio dessa câmera e é uma imagem que demonstra isso de forma muito clara. Então, no dia 24, ele mata, sai, retorna à noite. No dia 26, ele corta o fio da câmera e possivelmente ele começa a escavar essa cova. No dia 28, ele aparece com um baú, provavelmente arrastando esse baú do quarto em que ela foi morta até as proximidades da cova. E aí, o que nós temos depois disso é uma imagem no dia 29, nós não temos a saída do Leonardo da Casa, possivelmente a câmera não pegou essa saída. E aí, no dia 29, ele retorna à residência sozinho, momento em que ele é visto pela manhã, no comecinho da manhã, coisa de seis horas da manhã, arrastando o baú para as proximidades da cova. nós não temos a dinâmica dele enterrando o corpo, retirando o corpo do baú, porque ele corta a câmera que retrataria essa dinâmica. Ainda no dia 29, ele lava ali a garagem, lava as proximidades da cova, de uma forma muito tranquila, inclusive, e deixa a casa da vítima para não voltar mais. E doutor, nesse entra e sai, nesse vai e volta dele da casa, quando ele sai da residência, já nesses dias que ele está praticando o crime, ele vai para onde? Ele vai gastar o dinheiro da Nilza, vai fazer compra de celular no shopping, vai fazer compra de roupa no shopping, compra moto, mas ele também aluga um apartamento na cidade de Barretos, e ele paga o aluguel desse apartamento adiantado, e aí, no dia que sai o mandado de prisão, nós temos um relacionamento muito bom entre as polícias aqui, nós comunicamos à polícia militar do recebimento desse mandado de prisão, e a polícia militar recebe uma informação proveniente de um motorista de aplicativo que tinha transportado o Leonardo até esse apartamento. A polícia militar vai até esse apartamento, o apartamento está vazio, no entanto, há diversos objetos no apartamento, inclusive alguns objetos da Nilza, a mala que ele havia comprado, algumas bolsas, algumas roupas que ele tinha comprado em uma loja de departamentos do shopping, e aí nós fazemos a apreensão de todos esses objetos para, mais uma vez, demonstrar o objetivo financeiro, o objetivo patrimonial por parte do Leonardo. Vocês fazem essa apreensão dos objetos sem ele estar na casa? Sem ele estar na casa, e aí a gente consegue prendê-los só no dia seguinte na cidade frutal. Entendi, agora entendi. Eu fiz essa pergunta porque eu não sabia que isso seria possível, vocês fazerem essa apreensão sem mesmo ele estar na residência. Nesse caso concreto, é um caso muito peculiar, nós tínhamos essa confirmação nós entramos em contato com o pessoal da imobiliária, eles abriram um apartamento e quando nós vimos que esses objetos pertenciam à vítima, foi determinada a apreensão porque isso, dentro do Código de Processo Penal, é possível ao delegado de polícia determinar essa apreensão de elementos que comprovem o crime, mesmo que ele não estivesse lá. Ele provavelmente já não estava lá porque o caso já tinha tido uma repercussão, o corpo tinha sido encontrado, a imagem dele havia sido divulgada para a imprensa com o objetivo de que as pessoas nos auxiliassem na localização dele, então nesse momento ele já teria retornado ao estado de Minas Gerais. Tá certo. E doutor, pelo que o Leonardo responderá, levando em consideração que não houve a tortura, que a gente levantou essa hipótese agora há pouco, mas com o crime que nós temos até agora, ocultação de cadáver, homicídio, latrocínio, ele vai responder a quê? Em relação à tortura, para o latrocínio, não muda nada, para o crime, ela vai mudar na aplicação da pena. Então, tendo tortura ou não, ele vai responder pelo latrocínio, em razão dessa morte ocorrida num contexto de roubo, e ele vai responder também pela ocultação de cadáver. A ocultação de cadáver prevê pena de reclusão de um a três anos, o latrocínio prevê uma pena máxima de até 30 anos. Então, é um dos crimes aí com a punição mais severa do nosso Código Penal. Pena mínima de 20, pena máxima de 30 anos. Certo. Quando ele cava ali, a cova, para colocar o corpo da Nilza, doutor, ele utiliza quais ferramentas? Eu estou te perguntando isso porque vários casos chegam aqui no canal e o Algos, que cometeu o crime, ele abre uma cova, ele usa pá, usa cimento, usa cal, joga ácido, enfim, utiliza de diversos aí, diversas ferramentas, diversos produtos, para, de fato, desaparecer com aquele corpo, ou com aquele corpo, entra em um estado de decomposição mais rápido. O que ele utiliza nesse caso, doutor? Nesse caso, ele começa a escavar tão somente como uma pequena pá de jardim que havia ali, o cabo dessa pá quebra. Durante esses dias, como essa pá quebrou, ele liga numa loja de material de construção, pede uma nova pá e pede ainda cimento e cal, exatamente com esse intuito de que o corpo se decomponha de forma mais rápida. Então, ele compra esse material, ele compra uma pá nova, acaba de escavar e, ao final, ele joga sobre o corpo da Nilza cimento e cal com esse objetivo de que o corpo se decomponha mais rápido. Doutor, e os familiares da Nilza? A Nilza tinha uma filha com quem ela tinha pouca convivência, ela foi casada com um indivíduo estrangeiro, era viúva, desde então morava sozinha e, na cidade de Barretos, ela tinha tão somente essa filha e alguns parentes que surgiram ali no decorrer da investigação, mas ela vivia uma vida bastante solitária, ela morava sozinha há muito tempo. Ou seja, em nenhum momento alguma informação importante inicial chega através de familiares? Não, não, a informação inicial foi através dessa amiga que efetivamente sentiu a falta dela há cerca de uma semana. Certo. Doutor, a defesa provavelmente vai entrar aí com um pedido de inimputabilidade do Leonardo, alguns laudos de sanidade mental. Você acha que isso seria possível? E eu te questiono isso por conta da sua expertise ou na sua opinião realmente o Leonardo ele sabia 100% o que ele estava fazendo, sabia das consequências dos seus atos e sabia o motivo de estar praticando aquele crime? É importante ressaltar que na nossa legislação para que um sujeito responda por um crime como inimputável e receba lá medida de segurança, internação ou tratamento ambulatorial, ele precisa, além de ter uma insanidade mental que o Código Penal chama até de forma bastante ultrapassada como doença mental, além dele ter essa doença mental, essa doença mental tem que levá-lo a não compreender a ilicitude do feito dele, que não me parece aqui. Não sou médico, não sou perito, mas até pode ser que o Leonardo seja diagnosticado com algum tipo de transtorno mental, mas daí, para se chegar a uma conclusão de que ele não sabia a ilicitude do feito, é um espaço bastante grande. Então, particularmente aí, falando como alguém que presidiu inquieto, alguém que é professor de direito penal, dando uma opinião mais especialista do que de policial, eu acredito que não seja o caso de aplicação de reconhecimento de imputabilidade. Até porque, quando ele foi preso, ele se revelava bastante consciente dos fatos, confessou esses fatos de forma bastante espontânea, quando ele se deparou com os repórteres na frente da delegacia, chegando na delegacia, ele confessa os fatos novamente, no final do interrogatório dele, quando ele vai ser removido à cadeia, ele confessa mais uma vez, nós temos aquela entrevista marcante, em que ele fala que matou por diversão, então me parece uma pessoa bastante consciente daquilo que fez, até porque, depois da morte, sabia manusear aplicativo, fez compras, alugou apartamento, então, a despeito de talvez ele ser diagnosticado com algum tipo de transtorno, não basta, então somente que ele tenha um transtorno para ser reconhecido como inimputável, um médico legista tem que atestar que ele, um perito oficial, tem que atestar que ele não tinha conhecimento, não compreendia a licitude do feito. Certo. Delegado, mais alguma coisa que não trouxemos aqui na nossa entrevista? Algum outro ponto importante que você quer colocar? Eu acho que é basicamente isso, falamos de como iniciou a investigação, daquilo que foi apurado, temos também no decorrer da apuração, ele mesmo nos confirma que gastou cerca de 50 mil reais da vítima nessas compras que ele fez depois dos fatos, então, a gente ressalta mais uma vez esse objetivo patrimonial, esse objetivo financeiro, esse objetivo de atingir o patrimônio da vítima. Ou seja, de fato, temos aqui um crime de latrocínio e muito mais, doutor, a gente podemos levar em consideração que ele sabia que a Nilza tinha um capital guardado, né? Sim, até pelo próprio padrão de vida dela, pela residência em que ela morava, era bastante visível de que ela tinha uma condição financeira boa e deveria ter alguma coisa guardada em banco, algum tipo de patrimônio. Essa casa era uma casa de bairro, não ficava dentro de condomínio, nada disso, era uma casa de bairro comum. Não, era uma casa de bairro até porque Barretos é uma cidade que tem alguns condomínios, mas não há uma tradição em condomínios, é uma casa de bairro, mas uma casa mais antiga, mas uma casa muito boa, muito espaçosa, um terreno bastante grande, um sobrado com móveis bastante bonitos, inclusive, então uma casa que chamava atenção, inclusive naquele bairro em específico. Como a relação da Nilza e do Leonardo já é um pouco mais antiga, desde 2021, não houve nenhum relato de agressão, ameaça por parte da Nilza contra o Leonardo? Não, nunca houve esse tipo de relato anterior. Certo. Doutor, o Leonardo já foi denunciado? Já foi denunciado, já apresentou a resposta à acusação, que é a defesa, e a audiência já está marcada agora para o dia 15 do 12, a audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência serão ouvidas as testemunhas, será interrogado o Leonardo, inclusive nós, policiais, que atuamos na investigação, seremos ouvidos nessa audiência, através do contraditório da ampla defesa, com pergunta do Ministério Público e da defesa. E aí, em seguida, o rito abre prazo para a apresentação das chamadas alegações finais, se não houver nenhuma prova para ser produzida, e depois isso já parte para a sentença do juiz. Maravilha. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar contigo, e nosso canal aqui está de portas abertas, eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar aí, trazendo outros casos para o nosso público. Muito obrigado. O prazer foi meu, estamos à disposição. Gente, hoje eu conversei com o delegado Rafael Faria Domingos, delegado responsável pelo caso Nilza Pingold. A Nilza foi morta no final de julho de 2023, num caso que aconteceu em Barretos, São Paulo. Ela foi morta asfixiada, como muito bem o delegado trouxe para a gente aqui, com um fio de um cortador de grama, e nesse caso nós já temos aí o principal suspeito que já é acusado, que é o Leonardo Silva, de 18 anos, possivelmente o autor desse crime. A Nilza tinha 62 anos à época dos fatos, Leonardo Silva já foi denunciado e muito em breve aí veremos um tribunal do júri e esperaremos obviamente uma condenação desse rapaz muito jovem de apenas 18 anos. Muito obrigado a participação de todos, vou parabenizar aqui o trabalho da polícia que foi muito céleri nesse assunto, muito céleri nesse caso. O Leonardo teve o pedido de prisão temporário, expedido no dia 2 de agosto, no dia 3 de agosto, um dia após esse pedido de prisão já foi preso e segue preso desde então. Muito obrigado pela participação de vocês, eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais uma investigação criminal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.